O vídeo que é mostrando filmes e séries, tá? Aqui tem o primeiro, que é Stranger Things. Aqui é o primeiro, é a primeira temporada. Primeira temporada eu dou a nota 6, porque não foi tão boa quanto eu esperava a primeira temporada. Não foi tão boa assim. Não foi tão boa assim a primeira temporada, mas eu gostei. Meio perturbadora. Agora eu gostei muito. Podem ver que aqui na primeira temporada do pôster tem a Eleven, o Hopper, a mãe do Will, o Will, a... Como é o nome dela? Sei lá. Aqui, ó. Primeiro. Vamos pro segundo. A segunda temporada está bem aqui. É muito legal a segunda temporada do pôster. Legal pra caramba. E vamos pro pôster. Da terceira que lançou agora em 2019. Então é só. Agora vamos pro próximo. Galera, o próximo é Arqueiro. Uma série também muito legal. E bacana também, né? Esse foi o pôster da primeira temporada. Vamos pro pôster da segunda temporada. Galera, o negócio de séries acabou. Agora vamos por filmes. O primeiro filme é de terror e é Brinquedo Assassino. É o primeiro filme da franquia do Brinquedo Assassino. Muito legal. E em seguida tem Brinquedo Assassino 2. Bacana demais. Muito legal mesmo, tá? E Brinquedo Assassino 3, tá? Agora vamos pro próximo filme. O filme, galera, é O Grito. É muito legal. O Grito. É de... Isso não é muito bom. Muito bom mesmo. O Grito 3 também é fantástico. Vamos pro próximo. O pôster do próximo filme é A Hora do Pesadelo, do Fred Greger. É muito legal, tá? Vamos pro próximo. O filme é Sexta-feira 13, o Remake. Muito bom. Vamos pro próximo. O filme é Jogos Mortais. Esse aqui é o primeiro Jogos Mortais. Muito bom. Vamos pro próximo. Galera, o próximo filme é P2. Sem sair, tá? Esse filme é muito legal. Vamos pro próximo. O próximo filme é It, a Coisa. Também é muito fantástico. Vamos pra o próximo. Massacre da Serra Elétrica. O início. É muito bom. Eita, merda. Vamos pro próximo, galera. Galera, o próximo filme é A Freira. Também é fantástico demais. Muito legal. Vamos pro próximo. O filme, galera, é Annabelle. Também é fantástico demais. Mas vamos pro próximo. Galera, o próximo filme é Boneco do Mal. Este filme também é muito bom mesmo. Vamos pro próximo. Galera, o próximo filme é Premonição, galera. Peraí. Aqui, ó. Premonição 1. É muito bom. Vamos pro próximo. É Olhos Famintos. Esse é muito legal, tá, galera? Olhos Famintos. Vamos pro próximo. O próximo filme é A Casa de Cera. É o remake do Museu de Cera, tá? Muito bom. Vamos pro próximo. O próximo filme é A Noiva, tá bom? Aqui, ó. A Noiva. Muito bom esse filme. Vamos pro próximo. Próximo. Galera, o próximo filme é A Série, tá, galera? The Walking Dead. Também é muito boa. Vamos, vamos, vamos pro próximo. E o último filme, galera, é Zombielandia, tá, galera? Muito legal. Vamos pro próximo. Galera, o próximo. E o último filme é Doce Vingança, tá, galera? Muito legal. Vamos pro último mesmo. Agora é...